Vamos lá falar de desktop, a empresa que oferece serviços de internet banda larga teve prejuízo de um milhão de reais nesse segundo trimestre, né Alex? Vamos entender um pouquinho aí desses números da companhia. É isso aí, Débora. Também foi um IPO com os fósseis restritos, então, para quem ainda não conhece, é uma companhia que a gente chama de SP, que é basicamente SP, que é Internet Service Provider, ou seja, basicamente uma companhia telecom, como a Débora disse, que atua muito na parte de fibra, de fibra ótica, ou seja, na parte de internet, não é na parte, como a gente comentou ali da Viva e da TIM, que é na parte de telecom, na parte móvel, ela é muito focada ali na questão de fibra ótica, ela vem crescendo muito no interior de São Paulo, então a gente tem mais de 320 mil clientes ativos, mais de 53 cidades, são um pouco mais ali de 16 mil, 16.500 quilômetros ali de fibras passadas, então tem diversos números que a companhia trouxe esse IPO para justamente qualquer leitura desse capital que ela conseguiu levantar, basicamente para a relação de captação orgânica, ou seja, ela crescer em adições líquidas de casas passadas por fibra, ou seja, organicamente, em bairros, ou seja, a gente chama de projetos, ou seja, são mais de 260 projetos, lembrando que a maior parte, a gente está falando de 194 projetos em maturação, a gente está falando de em torno de 24 meses, e maior parte também, Débora, em relação a esses números, são para financiar esses projetos também na parte inorgânica, ou seja, tanto por aquisições de empresas que fazem sentido nesse pipeline complementar para o crescimento da Dextop de forma geral. Então esse é o principal resumo, mas claro, a gente vai falar aqui dessa apresentação de resultados do segundo trimestre da Dextop. Então, resultados financeiros, são 92 milhões de reais de receita bruta, a gente está falando de 90% de crescimento desde o segundo trimestre de 2020, claro, que é um resultado afetado pela pandemia, são 33 milhões de reais de EBITDA ajustado no segundo trimestre, são 54% comparado ao segundo TRI, semestralmente a companhia cresceu 38%, e segundo trimestre de 2021, comparando com o primeiro TRI, cresceu 41%. Geração de caixa operacional no primeiro semestre, 97 milhões de reais, crescendo 93% na base semestral, e também, como eu disse, casas conectadas, 333 mil casas conectadas, então são mais de 108% crescendo, e também são 1.6 milhões de casas passadas. Aquisições, StarNet, 20 mil acessos, e C-Clig, mais de 47 mil acessos, então são mais duas aquisições no pipeline da companhia, ou seja, como eu falei, de número de casas conectadas, e casas passadas também, que são famosos, quem chamam eles de HPs. Bom, vamos lá, aqui a gente vai falar de resultado operacional da companhia, em relação a casas passadas, como eu acabei de falar, e HPs cresceu bastante, desde o segundo trimestre, em cidades alcançadas, como eu comentei no começo da apresentação, chegando a 54 cidades, então, em 53, 54 cidades, no segundo trimestre de 2021, ou seja, esse número deve crescer ainda mais, na medida que eles vão ali, passando, novas casas, que a gente chama de HPs, são mais de 182%, 182% na base, né, de crescimento de casas passadas, entre o segundo trimestre de 2021, que representa aqui nesse gráfico, desse crescimento aqui, crescimento de 218%, um total de cidades atendidas, entre o segundo trimestre de 2020 e 2021, ou seja, esse crescimento aqui, que foi 17 para 54 cidades. Liderança no market share, em cidades maduras, e crescimento acelerado, nas cidades recém lançadas, tá, então, quando a gente consegue observar aqui, tanto a desktop, né, que tem ali, o market share de 32%, cidades maduras, né, tanto o incubante 1 e 2, que fica com 26% e 26%, ou seja, divide ali, né, o segundo e terceiro lugar, depois vem os ISPs menores, com 9% de mais ali, com 7%, lembrando que esse market share, esse levantamento, foi feito em junho de 2021, tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre casos conectados, né, que é um outro número diferente, né, que a gente fala aqui de HCs, ou seja, na parte de M&A, aquelas duas aquisições, como eu comentei também, tanto a Selig, né, que também aumentou ali uma aquisição dessas duas, de 31% na parte de HCs de casos conectados, na parte orgânica também vem a maior parte, né, ou seja, de crescimento, mas lembrando, a companhia também trouxe a aquisição para justamente aumentar esse market share na parte inorgânica e continuar expandindo desde ali do segundo trimestre até agora, ali na parte inorgânica. Então, o que a gente comenta aqui, adições orgânicas líquidas, né, então, tirando o efeito do M&A, são mais de 108% na base total de acessos e a base orgânica representou um crescimento de 55% de ano contra ano e 15% trimestre contra trimestre. Isso é mais de 32 adições líquidas no segundo TRI, a gente está falando de 124% nesse crescimento de ano contra ano, que é basicamente esse gráfico aqui de adições orgânicas líquidas, tá, então, são números também crescentes e sustentáveis que a companhia vem colocando nos últimos trimestres, né. Receita bruta, né, que a gente vai falar um pouquinho, tanto de acesso, o acesso cresceu 108%, receita bruta 78%, a gente está falando na base semestral, na base trimestral cresceu 90%, para 92 milhões de reais, como a gente comentou lá no comecinho da apresentação, na base semestral 166 milhões de reais, tá, e quando a gente fala aqui de EBITDA ajustado, né, tanto na base trimestral ficou em 33 milhões de reais no segundo TRI, crescendo 54% com o trimestre do ano passado, no semestral cresceu 38% de margem, a gente está falando de 43% de margem EBITDA, no trimestre 44% de margem EBITDA, e lembrando, né, comparando com o trimestre anterior, a companhia reportou 41% de crescimento, né, como a gente comentou aqui, 33 milhões de reais de EBITDA no segundo TRI, 44% de margem, tá, então a Dextop apresentou um crescimento de recita bruta de mais de 90%, tá, em crescimento de 108% na base de acessos no período, a companhia também reportou um crescimento de EBITDA de 54%, que está nesse gráfico aqui vermelho, em relação ao período anterior, houve uma redução, né, houve uma margem EBITDA inferior, né, uma redução adequada ao nível gerencial e o crescimento acelerado, ou seja, eles conseguem, né, aumentar o crescimento de uma forma muito acelerada, eles vão ter que reduzir margem à medida que vai ter que aumentar investimentos e custos gerais administrativos relacionados a isso. Também eles vão ganhando depois escala para reduzir, né, essa relação aí de custo, né, ganhando margem. Ganharam 4,4% na margem EBITDA versus o primeiro TRI, uma diluição de custos e despesas na nova estrutura gerencial e maior amadurecimento das novas cidades. Ou seja, à medida que as cidades vão se amadurecendo, eles conseguem diminuir custo, né, e também aumentar, né, margem, a EBITDA, né, então isso também é positivo para a companhia. Desempenho econômico financeiro, né, endividamento líquido, né, ou seja, a companhia vem aí com uma dívida líquida que aumentou quase 1.000%, né, não tem nenhuma grande preocupação, a gente está falando de 329 milhões de reais, mas quando a gente compara aqui o Proforma, né, fica negativo para justamente, né, o reflexo da emissão de debêntures e obtenção de empréstimos e licenciamento de longo prazo para suportar o crescimento da Dextop, considerando que a entrada de caixa e recurso, né, do IPO, foi realizada no dia 21 de julho desse ano, a Dextop passou para uma posição de caixa líquido, né, de 355 milhões, ou seja, a companhia tem mais caixa do que dívida, ela tem 355 milhões, né, de dinheiro a mais do que ela tem de dívida, então a gente chama de caixa líquido com ampla cobertura de seus compromissos de curto e longo prazo, graças ao recurso do IPO, né, da oferta pública de ações. Já o índice de endividamento, né, a gente quando fala aqui de dívida líquida por EBITDA, segundo trimestre de 2020, quando a companhia não era listada, era 0,5 vezes, segundo trimestre de 2021, não considerando a captação de 355 milhões, a relação de dívida líquida por EBITDA ficaria em 3,2 vezes, mas considerando a captação de recursos feitas no dia 21 de julho, a gente está falando de uma relação de dívida líquida por EBITDA negativa, que é positiva, né, a companhia tem mais caixa do que dívida, a gente está falando de uma dívida de 423 milhões de reais, então a companhia tem uma relação de dívida líquida por EBITDA negativa de 3,4 vezes pro forma, a gente chama de pro forma porque a gente incorpora resultado do IPO aqui na relação dívida líquida por EBITDA, tá? Bom, aqui a gente vai falar de aquisições, né, lembrando que a companhia, como eu disse anteriormente, né, lembrando, a gente está presente em 54 cidades, né, e também são um pouco mais de casos conectados, 333 mil casos conectados com essas duas aquisições aqui que fortalece, né, o pipeline de M&A, então aqui tanto a Selig, tanto a StarNet, né, StarNet 20 mil acessos, Selig 47 mil acessos, tanto o EBITDA da Selig era em torno de 20 milhões de reais, né, um CAGR, né, de receita bruta de 73%, né, ou seja, eles cresceram receita bruta em 2018 e 2020 em torno de 73%, essa taxa de crescimento composto, assim como o StarNet cresceu 24% desse CAGR e também um EBITDA, né, em torno ali 11 milhões de reais e acessos 20 mil, tá? Então, ou seja, a companhia vem aumentando a sua expansão inorgânica, né, na região, no interior de São Paulo. São mais de 67 mil acessos, essa relação somando, né, esses EBITDA, né, seja, um de 11 milhões de 8,20, tá chegando de 31 milhões de EBITDA, liderança regional, regiões complementares, ou seja, que fazem sentido, né, pro pipeline da desktop, de crescimento, sinergias operacionais administrativas, ou seja, quando a gente fala em sinergia operacional administrativa, a gente diz basicamente o seguinte, quando ela incorpora uma companhia, ela não basicamente vai ganhar só receita, ela vai também eliminar, né, departamentos, né, que tem ali duplicidade, ou seja, dois departamentos de tecnologia, talvez eles conseguem juntar em um departamento só, talvez contabilidade, departamento pessoal, então tudo isso eles conseguem a sinergia, ou seja, consegue ter, né, um DNA menor, e consequentemente as duas companhias juntas conseguem gerar mais receita e diminuir custo, que essa é a forma de também ganhar margem EBITDA, como eu comentei anteriormente em relação ao primeiro trimestre, que eles ganharam margem EBITDA justamente por essa política também de redução de custo e já pelo amadurecimento das novas cidades, ou seja, à medida que eles adquirem essas empresas e ficam aí mais maduras e ganham market share, a gente estava falando inclusive ali na relação daquele gráfico de market share de mais de 30%, à medida que a segunda e terceira concorrente dos incumbentes ficaria em torno de 16%, ou seja, a companhia ali em torno do dobro do market share da segunda e da terceira colocada, então isso traz também uma consolidação do setor ali na base do interior, à medida que a companhia ainda é pequena quando a gente compara com as grandes majors aqui no Brasil, mas a companhia bem focada ali, bem nichada no interior do estado de São Paulo, então esse é o principal foco. E já aqui, quando a gente compara as ações da Dextop, ou seja, em perspectiva, olhando daqui para frente, o que o mercado espera agora de consenso dos números, EBITDA, o mercado espera 41 milhões de EBITDA no terceiro trimestre, 49 milhões já no quarto, 53 no primeiro trimestre, 65 milhões de EBITDA já no segundo trimestre de 2022. E quando a gente fala aqui de lucro, o mercado espera 18 milhões de lucro líquido ajustado, 18,2, 22 milhões no quarto trimestre e 27, já pulando para o segundo trimestre, 27,7 milhões de reais de lucro líquido ajustado, ou seja, a companhia crescendo de acordo com o consenso da expectativa dos principais analistas do Brasil. E quando a gente compara aqui em relação qual foi ali essa recomendação, ou seja, foi a recomendação do tal UBBA, que é a única que está cobrindo papel, está falando de um preço-alvo de 40 reais, ou seja, alto performance, principalmente o Itaú observando o crescimento da desktop para os próximos trimestres. Debra?